Estou aqui na casa de um artista que se chama Paulo. Daqui a pouco eu posto o sobrenome dele e vou contar um pouco sobre os trabalhos dele. É uma série de... Você quer dizer sobre tela? Ah, é serigrafia. Serigrafia. E isso são só versos de cartas de baralho, né? Guardando e colecionando. Então é fundo de baralho isso aqui. É fundo de baralho. E aí chama blefe porque... Fica no limite, é arte ou arte. Remete a uma arte. Eu sou lá no Telegão do Mar em Fortaleza. Tinha uma feirinha lá de artesanato. E eu só conhecia aqueles coqueiros. Quando eu cheguei lá, vi os caras desenhando os brasão do Palmeiras, não sei lá. Pô, mas números é muito preciso, né? É muito preciso. Aí eu desenhava fora e o cara ia... Por dentro. Onde é trabalho mais aqui embaixo, né? Aqui é chapa da moeda da casa... Casa da moeda? Casa da moeda do Brasil, é. Eu vim visitar o Paulo porque a gente tem uma pesquisa parecida de portões. Que é uma coisa que só tem no Brasil e mais específico em São Paulo, né? Esse daí é seu, né? Mas você extraiu mesmo do portão real. Só que eu joguei em preto e branco. Ah, tá. Pra poder... Esse quadro... Esse quadro aqui é todo feito de números. Tá vendo? São números que, tipo... Vai subtraindo menos um, menos um, menos um... E todo lugar que chega... Ele vai dando volta até chegar no zero. De quando que é esse seu livro? Do ano passado. Quantas páginas tem? 260 páginas de trabalhos? É, tem uns textos, mas basicamente trabalho. Tem desde o seu começo? Não. Só com as suas... Começo você não conseguiu... Estão me contando que essa areia que tá aqui dentro... Ela tá em extinção agora. Que cidade que é mesmo? Fortaleza. Fortaleza. Lá a areia é realmente colorida. E essa aqui é uma marmita que ele encontrou com o logotipo de Brasília. E ele fez um tijolo, mais ou menos desse tamanho. Escrito candango, que é o nome do operário que construiu Brasília. Doze anos, né? Eles moraram nessa casa aqui. E agora eles construíram um ateliê pra trazer arquiteto da Itália? Sim. Aqui é um escritório de arquitetura italiana que eles montaram do lado da casa. A casa da Ana Maria é menor que essa casinha aqui. Não tinha essa parte aqui, ó. Seria só essas duas águas. E aí eles fizeram essa puta reforma que muita gente aqui quer comprar aqui pra... Pelo momento... Eles colocaram uma jabuticaba lá no alto. E aquela casinha ali onde fica com os ar-condicionados, a caixa. Quatro andares. Agora eles me trouxeram nessa galeria aqui, hein? Acabei de pegar um ônibus pra vir pra casa. Eu tava ouvindo música. Parei num ponto que eu não sei qual que é e vim parar no meio do nada.